Tenho razões suficientes para matá-lo. Papai, ele não fez nada. Não vai a lugar nenhum enquanto eu não chamar o xerife. Quero falar com o xerife. Diga-lhe que peguei o ajudante do doutor em minha casa. Vou segurá-lo enquanto não chega. Deu algum remédio pro menino? Como é? Diga! Sim, eu dei remédio pra ele. Parece que está morto. Deus meu. Não, papai, ainda está respirando. Não por muito tempo. Penso que foi envelenado. Se ele morrer, ele é assassinado. Nesse estado, você tem chance. Enquanto esperamos pelo xerife, você pode escolher se quer morrer a tiros ou ser enforcado. A TV Interamericana do Brasil apresenta o Fugitivo. O David Jensen, no papel do doutor Richard Kimmel, uma vítima inocente da justiça cega, julgado por engano como o assassino da sua esposa. Teve sua execução adiada pelo destino quando um desastre de trem o livrou da Câmara da Morte. Numa solidão desesperadora, estava livre para se esconder, mudar de identidade, tentar inúmeros empregos e para procurar o homem de um braço só que ele viu fugindo da cena do crime. E estava livre para tentar escapar da perseguição implacável do policial obcecado pela sua captura. Ações convidados, Harry Towns. Dean Darby. Dan Scarrie. Episódio de hoje, O Reino de Joshua, versão brasileira, TV Sineção, Rio de Janeiro. O Fugitivo, Fugitivo, primeira parte. O Fugitivo, Fugitivo, primeira parte. Você não quer tomar uma soda comigo? Tenho de ir para casa. Deixa ela em paz, pique. Olha, vamos. Dá um beijinho. Dá um beijinho só. Não, para que... Mare com isso, por favor. Um beijinho. Deixa eu ir. Para que fazer força, galera? Mare com isso. O que esse rapaz quer, hein? O que é que há? Algum problema? Hã? Não, nenhum. Bem, pode ser que você queira proteger o bom nome da moça. Seria engraçado, porque isso ela não tem mais. Deu fora daqui, Pete. É só estou querendo avisar o amigo, filho. Estranhos não devem meter o bedelho onde não são chamados. Você não tem o direito de molestar os meus clientes. E não tem também o direito de usar esta medalha. É só por pouco tempo, filho. Eu já usei a verdadeira. E vou usar de novo. Não ligue para o que ele diz, amigo. O que vai querer? Qual que é a coisa para beber? Ele persegue esta garota como se ela fosse um de seus cães. Como se ela não tivesse problemas, ainda parece um sujeito desses para chatear. Por que usa a insígnia se não é ajudante? Faz com que se sinta, é importante. O xerife mandou-lhe embora faz uns seis meses. Por causa de garotas. É isso, sempre as garotas. Escute. O senhor sabe se existe algum emprego por aí? Bem, tem umas fazendas por aí. Mas ninguém precisa de empregados, fazem tudo sozinhos.